Olá! No Que Língua É Essa de hoje, vamos falar das palavras onde e em que. Na grande maioria dos casos, você pode usar uma ou outra livremente, pois são sinônimos e fazem referência a lugares. O problema é que no tipo de construção que vamos abordar a palavra onde, pode sempre ser substituída por em que. Mas em que, nem sempre pode ser substituído por onde. O pronome onde só deve ser usado em expressões que indiquem lugar físico espacial. Uma rua, um prédio, um automóvel e por aí vai. O Rio é a cidade onde nasci. O restaurante onde almocei fica próximo. O espaço por onde passa o VLT é restrito. Agora, em algumas frases, temos a sensação de que algum lugar está sendo indicado. Só que não, para usar uma expressão bem popular. Veja este exemplo. Li um livro onde o protagonista morre. O lugar onde morre o protagonista não é no livro. Então, o correto é... Li um livro em que o protagonista morre. Agora, se você se referir ao lugar onde o protagonista morreu na história, tudo muda. Li um livro em que o protagonista morre no hospital onde nasceu. Mas para complicar um pouquinho a nossa língua, o substantivo livro também pode ser um lugar físico. Esse é o livro onde faço minhas anotações. Nesse caso, o livro é o lugar físico onde faço minhas anotações. Vamos praticar? Esse é o filme onde tudo acaba bem. Está correto? Não. Esse é o filme em que tudo acaba bem. A cultura é uma área onde o rio se destaca. Também está incorreto. O certo é a cultura é uma área em que o rio se destaca. A Cinelândia é um local onde havia muitos cinemas. Está correto, pois Cinelândia é um local físico onde havia cinemas. Aprendeu? Só se usa o pronome onde para lugares físicos. E o Que Língua É Essa de hoje fica por aqui. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma